Um plano de serviços ideal para um caminhão comercial é extremamente complexo. Os veículos são conduzidos em diferentes tipos de rotas e por diversos estilos de condução de motoristas. Isso significa que a manutenção necessária para cada caminhão não depende somente da quilometragem, mas sim das condições reais de condução. Somando a isso, temos as demandas comerciais de cada transportador e motorista em busca por um melhor planejamento de manutenção de maior disponibilidade do veículo. O desafio é enorme, mas nós temos a solução. Programa de manutenção Scania com planos flexíveis. Isso mudará a forma de como trabalhamos com nossos clientes e melhorará drasticamente nossa oferta de solução em serviços. Com planos de manutenção flexíveis, ajudaremos nossos clientes a otimizar ainda mais sua operação com a melhor oferta de manutenção do mercado. O segredo para criar um plano de serviços flexível, ajustável e feito sob medida é saber como cada caminhão é utilizado. Quando um cliente compra um caminhão Scania com serviços conectados, ele e o vendedor de serviços entram em acordo sobre um dos planos do programa de manutenção Scania. Quando o caminhão começa a operar, informações sobre as condições reais de condução são coletadas em cada caminhão. Condições da rota, de terreno, peso bruto por eixo, média de velocidade, consumo de combustível, estilo de condução e assim por diante. Em seguida, todos os parâmetros de cada veículo são automaticamente enviados para um banco de dados central no qual a manutenção sob medida é calculada e enviada a um portal de acesso da concessionária e para o cliente através do portal gestão de frota. O consultor de serviços, então, liga para o cliente, agenda um horário e começa a planejar a manutenção de acordo com os padrões recebidos. Dessa forma, concessionária e cliente sabem que serviços devem ser realizados em cada manutenção. Quais os principais benefícios para o cliente? Uma manutenção de forma individualizada e dinâmica com diminuição de paradas inesperadas do caminhão com até 16% de redução do custo de manutenção e ainda com cobrança dinâmica e conhecida conforme o nível de manutenção necessária no veículo. O programa de manutenção Scania com planos flexíveis trata de transformar algo extremamente complexo em algo personalizado e acessível, tanto para a nossa rede de concessionárias responsável pelo serviço quanto para nossos clientes. Além disso, o custo de manutenção preventiva é conhecido por toda a vida útil do veículo e o cliente tem a liberdade de permanecer o tempo que quiser, sem limite de data e quilometragem, pois uma relação de parceria e confiança não tem data para acabar. Programa de manutenção Scania com planos flexíveis.